Apóstolo, por que que Deus usou os magos na primeira adoração a Cristo e não os filhos de Deus? Na primeira a quê? Adoração a Cristo e não os filhos de Deus. Preste atenção, qual é o filho de Deus que existia aí? Se aqueles que lideravam lá eram religiosos caídos. Não é a mesma coisa agora? A história se repete. Os que lideravam o povo, que tinham a missão de ensinar o povo, eram cegos, que guiavam outros cegos. Árvores infrutíferas. Deus sempre faz isso. Viu? E assim, lembrem-se do profeta, ou então do adivinhador, o corrupto, o rebelde, ou que, glória a Deus, foi atrás das recompensas. Deus usou quem para lhe repreender? Não usa a jumenta? E a loucura do profeta, glória a Deus, caiu por terra através da voz, ah, jumenta falando com a voz humana. Ele faz o que ele quiser. Ele usou os feiticeiros para vir despertar o povo dorminhoco. O povo aqui estava no sono, mas ainda assim continuava no seu sono. Deus trabalha de várias maneiras para conseguir convencer os seres humanos, você não sabia? De várias maneiras. De várias maneiras. E assim, trouxe aqueles que eram grandes príncipes, pelo menos pudessem ouvir. E assim, fez a sua obra. E vieram também com riquezas para dar glória a Jesus Cristo, ao Filho de Deus, porque em breve ele sairia com Maria e José. E aquela riqueza serviu para muita coisa. Ouviu? E Deus faz o que ele quiser. Ele tira na mão. A Bíblia diz assim. Qual é o que é que diz? Deus tira a riqueza na mão do ímpio e entrega no justo. Quando ele quiser sacrificar, sacrifica o ímpio em resgate do justo. Ele faz o mesmo. E assim, os trouxe e vieram. Sim, para mostrar que ele pode todas as coisas. Ele manda na terra, no céu, não tem oposição. Você está pensando que o homem, aleluia, pode alguma coisa por si mesmo? Deus lhe manda, manda o feiticeiro e ele vem trazer mal de dinheiro a mim para eu pregar o evangelho. Você sabia? Ele manda o João Lourenço e diz, vai essa noite, vai entregar ouro, vai entregar dinheiro, vai ter com meu servo. Você pensa, vai dizer, eu não vou, eu sirvo a Satanás. Quem? Deus manda o próprio diabo e o diabo vai vir encolher a carne, a calda para vir dizer alguma coisa. Olha, o teu Deus me mandou para te falar isso. Deus pode. Aleluia. Então, não é que a primeira adoração usou, não sei lá. É um recado somente. Vieram somente para quê? Para fazer a vontade do Senhor. Não somente para virem adorar, para anunciar em primeiro lugar, aliás. Para despertar aqueles servos corruptos dorminhocos, para glória a Jesus Cristo. Abençoar, aleluia. O casal que não tinha recursos e também o adoraram. Quem não vai lhe adorar? Quem? Mas. Elders Simão. Aposto. Por que que o rei Salomão, no livro de Provérbios, diz que a sabedoria que é Jesus foi criada? Jesus é que foi criado. Então, Jesus não foi criado. Ou foi gerado? Jesus foi gerado. Ouvi-se? Jesus foi gerado. No ventre da Maria. E ele cresceu. E o menino crescia. Na sabedoria. Na graça. Na estatura. Na graça tanto para com Deus e para com os homens. Mas antes que soubesse rejetar o bem e o mal, ele comeu manteiga e comeu mel. E assim cresceu. Glória a Jesus. Tanto na sabedoria. Mas não estou a falar o verbo. O verbo não foi criado. O verbo erra. O verbo é e o verbo será. Oh Pai, glorifica-me. Com a mesma glória que eu tinha contigo. Antes que o mundo existisse. Então alguém que foi criado poderá ser um com aquele que o criou? Me fala aí. Alguém que foi criado poderá ser um com aquele que o criou? Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim vê o Pai. Aquele que foi criado poderá dizer que ele é o Pai? E quando Filipe lhe indagou e disse. Mostra-nos o Pai. É que nos basta. Uma criatura diria. Você não me vê? Há muito tempo estou com vocês. Você não está me vendo? Como aquele que foi criado dizer que ele é o Pai? Porque sabe por que Jesus foi perseguido até a morte? Porque ele se considerava igual ao Pai. Os judeus entendiam isso? E ele dizia. Olha o que eles diziam. Sendo homem se faz igual ao Pai. Se faz a si mesmo Deus. Jesus é Deus. Pois está escrito. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E todas as coisas foram criadas por ele. E nada existe na terra e no céu que não foi criado por ele. Ele é um zambiamunene. É o Deus Todo-Poderoso. É o eu sou que esteve na sarça com vocês. E veio acrescentar. Eu sou, eu sou a ressurreição e a vida. Se vocês não crerem que eu sou. Vocês vão morrer nos vossos pecados. E o Pai o glorificou. Sim. Por causa da passão da morte. Ele se diminuiu. E se fez homem. Semelhante aos homens. E morreu. Morte na cruz. Para ser humilhado. Para resgatar você. Mas no princípio. Ele não era aquele Jesus. Mas era o verbo. Sim. Glória a Jesus. Foi feito um pouco menor. Do que os anjos. Por causa da paixão da morte. Mas de honra e glória. O Pai o coroou. Ele foi escolhido na divindade. Para se manifestar na terra. Para resgatar a humanidade. E agora ele se tornou o corpo da divindade. Agora toda a divindade seja sujeito no corpo do filho. E o Pai o exaltou. Assenta-te a minha direta. Até que eu ponho os teus inimigos debaixo dos teus pés. Glória a Deus. Vês? Não façam perguntas. Parece de incredulidade. Cuidado. Se vocês forem enganados. Vês disseram que Jesus foi criado. Que Jesus é o filho. Significa que está abaixo. Como filho, sim. Quando ele dizia. O Pai é maior o filho. Porque ele. Mesmo sendo achado na forma de Deus. Não usurpou. A ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo. Tomando a forma de homem. Até a morte. E morte de cruz. Agora que ele ressuscitou. Foi exaltado soberanamente. Porque ele disse. Glorifica-me. Com a mesma glória que eu tinha contigo. Antes que o mundo existisse. E o Pai o glorificou. E o exaltou. E lhe deu o nome. Que está acima de todos os nomes. Para que no nome dele. Todo joelho se dobra. E toda língua convence. Que ele é o Senhor. Ele é o Senhor. No princípio era verbo. No princípio. E o verbo era Deus. E estava com Deus. Amém. São três que testificam no céu. E esses três são um. Não concordam em um. Sabe o que significa ser um? É a mesma pessoa. Glória a Deus. Como gosto de falar desse mistério aqui. Aleluia. Esse é o mistério que me faz cavalgar. Aleluia. Como os cavalos em alta velocidade.